Uma motocicleta foi furtada nesta segunda-feira, dia 28, no Jardim Santa Eulália, em Limeira. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. De acordo com a vítima, ela chegava em sua residência após o trabalho e desceu da motocicleta para abrir o portão, quando foi surpreendida por dois homens em outra moto. Enquanto a vítima abriu o portão, um dos indivíduos de blusa vermelha desce e vai em direção da moto da vítima, que percebe a movimentação e tenta tirar o homem da moto. Em seguida, a dupla foge, levando o veículo. Quem tiver informações sobre a moto, uma Honda CG Titan 150 de cor preta e placas FEN 7693, pode acionar a Polícia Militar pelo 190 ou Guarda Civil Municipal pelo 153. De Limeira, Fernando Covre, para o Rápido no Ar.